Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. A gente sempre traz dicas e informações para você cuidar bem do seu dinheiro, né? E também onde investir o seu dinheiro, são sempre informações importantes. E dessa vez, nós estamos aqui ao lado do Hilton Vieira, que vai poder contar um pouco a respeito do seguro de vida. Esse é um tema que vem crescendo, né? Já vinha crescendo nos últimos anos e no ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus, isso acabou aumentando ainda mais. Hilton, obrigado pela presença mais uma vez aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço, Rubens. Muito obrigado. É um prazer falar com todos os telespectadores da TV Câmara. O que aconteceu? Claro, a pandemia favoreceu esse aumento na procura pelo seguro de vida, mas isso já vinha em crescente também. Sim. O seguro de vida é uma questão muito cultural, né? Quando você pega o americano, o japonês, o europeu, todos eles fazem seguro de vida há muito tempo já. Nos últimos cinco anos, o faturamento de seguro de vida no Brasil, ele ultrapassou o faturamento de seguro de carro, né? Que são tão comuns. E a pandemia, ele já vinha em uma crescente nos últimos cinco anos e a pandemia não foi diferente, né? Foi a preocupação das pessoas com relação ao óbito, com relação a uma doença, uma internação, fez com que as pessoas realmente buscassem mais se proteger e pensar nesse tipo de imprevisto, que antes era algo assim, não pensado. É a realidade que a gente já sabe, é a única verdade que a gente tem na vida, que é o óbito, que é a ausência, mas infelizmente as pessoas não pensavam nisso. E a pandemia fez com que as pessoas passassem a pensar nisso. E é uma questão que acaba se tornando um investimento também, embora não seja exatamente para você usufruir, mas para a família, caso a sua ausência seja concluída, é mais ou menos nesse sentido ou não? Perfeito. Existem hoje várias modalidades de seguro de vida, né? O seguro de vida, ele tem várias aplicabilidades também. Então, existem aqueles seguros que, e aí são seguros personalizados, que eles vão proteger não só no cenário de um óbito, mas eles vão proteger em N cenários, como por exemplo, o diagnóstico de uma doença, uma internação hospitalar, uma invalidez, seja parcial, seja total. E também existem alguns seguros que têm a característica de ser resgatável. Ou seja, no frigir dos ovos, se a pessoa não utilizar aquilo ali durante a sua segunda idade, por exemplo, lá na terceira idade ela teve uma reserva financeira a mais, né? Isso é uma cereja do bolo. Então, no mercado financeiro, nós encaramos o seguro de vida como um ativo de diversificação na carteira de investimentos. Por isso que a gente fala que até 5% da receita tem que ser destinada para um ativo securitário, exclusivamente no seguro de vida. Então, é possível resgatar um dinheiro mais para frente? É assim que funciona? Foi isso que eu entendi? Exatamente. Existem algumas seguradoras que oferecem essa modalidade de seguro. Tanto um seguro resgatável, quanto um seguro vitalício, ou seja, que você aporta durante um prazo determinado, e uma vez quitado, você mantém aquele seguro te protegendo pelo resto da vida, sem pagar mais nada por isso. Existe uma idade limite para participar de um seguro de vida, uma idade mínima, uma idade máxima? Ou como a pessoa pode fazer? Na realidade, hoje, o limite mínimo é 14 anos, pela legislação vigente, e o limite máximo é até os 70 anos, podendo validar até os 75. Óbvio que isso depende de cada tipo de cobertura, de cada tipo de seguradora que o segurado busca. Mas eu creio que a melhor idade para se contratar um seguro de vida é o mais jovem possível. Às vezes, o jovem não tem receita, ele não gera receita. As pessoas falam assim, por que eu faria um seguro para o meu filho, por exemplo, que não gera receita? E aí, eu faço uma pergunta, muitas vezes, para as pessoas. Seu filho hoje não gera receita, mas ele está preparado para ser a principal fonte de despesa da casa? Se amanhã ele tiver uma doença, por exemplo, você está disposto a abrir parte do seu patrimônio, das suas reservas financeiras, para poder gastar tudo num cenário como esse? Então, quanto mais jovem e quanto mais saudável, melhor a idade para você fazer um seguro de vida. Nesse caso específico da doença, então, a pessoa também que está assegurada, ela pode usar esse benefício a favor próprio para tratar uma doença? Sem sombra de dúvida. Uma vez diagnosticado, e aí são algumas das coberturas, uma vez diagnosticado com a doença, essa pessoa recebe um cheque. Esse cheque ela utiliza da forma como ela quiser. Seja para manter o padrão de vida da casa, durante esse período que ela está incapacitada de produzir, seja para poder buscar o tratamento mais diferenciado possível. Então, a gente vê N cenários de pessoas que, durante um período de doença, e nessa pandemia a gente viu muito isso, dependeram de vaquinhas, dependeram de ajuda de terceiros, para poder lidar com essa situação. Imagina que você, por exemplo, é diagnosticado com câncer amanhã, tem que ficar afastado um ano, um ano e meio do seu trabalho, e aí uma pessoa chega para você e entrega um cheque de 300, 400, meio milhão de reais. Não te traria um conforto maior? É exatamente isso, que é um seguro de vida. Existe essa variedade nos seguros, como você está dizendo. O que a pessoa deve procurar para ter aquele seguro que mais se adeque à sua condição? Perfeito. Ninguém faz um seguro para ficar inseguro. Então, o primeiro ponto é justamente entender o lastro da seguradora. Entender o tamanho da seguradora, o histórico da seguradora, qual é a participação dela no mercado. O segundo ponto é buscar profissionais que sejam especializados em seguro, para que ele justamente possa entender quais são as suas necessidades e para que ele possa ali desenhar um seguro que seja sob medida para você. E o seguro de vida oferecido pelo banco, que a pessoa é correntista, também vale da mesma maneira? Ou é melhor procurar uma seguradora específica e própria para isso? Isso é um ponto interessante. Existem várias letrinhas miúdas ali nas condições gerais, nos contratos do seguro de banco, que fazem com que as pessoas não leem e que elas apresentam várias burocracias na entrega de um benefício, o que faz com que hoje um seguro de banco demore muito para ser pago, diferente do seguro de uma seguradora. Porque um seguro de banco, como que ele é comercializado hoje, Rubens? A pessoa te liga, um gerente de banco, por exemplo, que é mais amigo seu, e fala assim, rapaz, eu estou precisando bater uma meta aqui. Você não quer me ajudar? E a pessoa vai lá e fecha por telefone. E eu te pergunto, Rubens, faz sentido alguém garantir meio milhão de reais para você e pela sua cabeça, por exemplo, sem nem te olhar nos olhos, sem nem ver como é que está a sua saúde? Então o problema do seguro de banco é esse. Ele não tem burocracia para entrar, mas ele apresenta uma burocracia gigantesca para poder pagar. Por isso que ele demora tanto e por isso que muitas vezes os pagamentos são recusados e os familiares têm que correr por vias judiciais para poder receber aquele benefício. Então é melhor procurar um especialista no assunto. Sem sombra de dúvida. Ainda que seja válido a procura, depende, que nem você disse, as letrinhas miúdas, a pessoa tem que estar sempre atenta a qualquer acordo que resolver fazer. Exato, exatamente. Então é bem aquela questão, né? Ninguém pede dicas de ouro para um oleiro e ninguém pede dicas de tijolho para um joalheiro. Então procure aquilo que é especializado, que é específico para você. E o mercado nacional oferece uma série de possibilidades. Existem várias seguradoras de renome, de lastro financeiro, que podem oferecer um seguro personalizado por meio de profissionais que sejam especializados também. É claro que a gente está falando a respeito de seguro de vida, mas é sempre importante também manter a saúde financeira ao longo da vida para poder, já que esse é um programa de finanças, para manter essa saúde e uma melhor condição no futuro. O que você recomenda para que a pessoa possa fazer também, além do seguro de vida? Diversificar uma carteira de investimentos. Pode parecer clichê, mas não é. Infelizmente, a gente teve um dado recente que existem mais de 20 mil contas de poupança com valor superior a um milhão de reais no Brasil hoje. Ou seja, a gente precisa tirar um pouco, sair um pouco daquela cultura da poupança, da previdência como a gente a vê hoje e diversificar. Se a pessoa não tem tempo para estudar sobre aquele assunto, o importante é justamente que ela busque um consultor para poder ajudá-la nisso. Se ela tem tempo, se ela consegue se dedicar ao assunto, ótimo. Busque investimentos diferentes, investimentos de ganho em longo prazo, ter uma reserva financeira com um investimento que renda pelo menos o CDI. Então, diversifique os seus investimentos e desprenda completamente da poupança. Eu sou bem contra a poupança. Você não vai encontrar uma pessoa especializada no mercado financeiro que apoia o investimento em poupança. A poupança está mais na cultura do brasileiro por outros anos, é aquela coisa que vem de geração em geração, só que hoje já não vale mais tanto a pena como outros investimentos, outras possibilidades. Não, de forma alguma. Para você ter uma ideia, Rubens, no ano passado a poupança rendeu 1,4%. Um investimento com a mesma liquidez, um CDB de liquidez diária, a mesma liquidez da poupança, rendeu 2,77%. Ou seja, no frigir dos ovos, quem colocou dinheiro na poupança perdeu o poder de compra ao longo dos anos. Não só deixou de ganhar, porque a inflação chegou a 4,5% no ano passado e a poupança ficou em 1,4%. As pessoas, elas veem o seguinte, meu dinheiro está aumentando, porque o meu saldo está aumentando. O que as pessoas têm que parar para perceber é o meu poder de compra está aumentando, quanto a mais da inflação, do IPCA, o meu valor está subindo, meu percentual. Então, minha rentabilidade, se o IPCA deu 4,5% e eu tive um investimento que me rendeu 1,4%, eu perdi dinheiro. Agora, se o IPCA deu 4% e eu tive um investimento que rendeu 7%, eu ganhei dinheiro. E vale sempre também a dica, consultar um consultor financeiro, que é justamente para cuidar do seu dinheiro direitinho, isso daí, às vezes, o valor investido no consultor financeiro vai ter o retorno em seguida, não é verdade? Exato, exato. É sempre bom você ter algumas prévias, é sempre bom você entender alguns indicadores, buscar pessoas idôneas, para justamente pessoas que tenham histórico, pessoas que já tenham resultados comprovados, antes de escolher um consultor financeiro, que, enfim, vá mexer direto nas suas finanças. Você tem que ser uma pessoa muito segura, uma pessoa que você confia, uma pessoa que ele seja bem recomendada, para você poder entregar a sua vida financeira, para ele poder te ajudar. Tá certo. Muito obrigado, Hilton, por essa entrevista e pela participação, mais uma vez, aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Muito obrigado, Rubens, muito obrigado a todos os telespectadores. É isso, e assim também a gente encerra este quadro Na Ponta do Lápis, que, dessa vez, nós gravamos ao ar livre, até para aproveitar um pouco da saúde nossa, e fazer isso também faz parte, ter essa qualidade de vida no dia a dia. Na próxima semana a gente volta com muito mais das informações aí das suas finanças para você. Grande abraço, até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri